Música Mal começa o dia e essa praça na zona sul do Rio de Janeiro já está assim, cheia de gente cuidando da saúde. A maioria das pessoas tem mais de 60 anos e contam qual o segredo para se manterem tão dispostas. A gente acorda de manhã, né, lógico, e a gente vem pra cá, ou então faz caminhada, né, porque aqui tem um exercício de segunda a sexta, né, com a professora, os aparelhos. Todos os dias uma caminhada. E vou lá pro Fluminense, faço uma natação, mil, dois mil metros. Aos 80 anos, dona senhorinha é o exemplo da turma. Vou pagar conta no banco, vou na padaria, vou fazer compra, dou uma caminhadinha, vou mandar forrar sofá e cuidar da minha calapicita. Só isso que eu faço. Cenas como essa devem ser cada vez mais comuns no país daqui pra frente. Isso porque a expectativa de vida dos brasileiros está aumentando. Em 2010, o número de idosos no país representava 10% da população, mas a tendência é que esse número triplique até 2050. A expectativa de vida aumentou graças aos avanços da tecnologia médica, a melhor acesso a serviços de saúde, melhoria das condições de vida da população de uma maneira geral. Dados do IBGE mostram que no ano 2000, o número de pessoas com mais de 65 anos representava mais de 5% da população total. Naquele ano, a expectativa de vida era de menos de 70 anos. Mas a pirâmide etária vem se transformando ao longo dos anos. No ano passado, o percentual de pessoas acima de 65 anos era de 8%. E a expectativa de vida já atingia os 75 anos. Para 2030, devemos ter mais de 13% de pessoas nessa idade. E a expectativa de vida deve passar dos 78 anos. Mais idosos por um lado, menos nascimentos por outro. Cada vez mais as famílias estão optando por ter poucos filhos, como é o caso de Cristiane. Ela e o marido priorizaram a vida profissional e os estudos para só depois encomendar o Pedro, filho único do casal. A vontade de ter outro filho a gente tinha, mas aí toda vez que a gente sentava para pensar, a gente via o custo, a qualidade de vida que seria comprometida para os dois, no caso, tendo um segundo filho. A questão de ter com quem deixar. Então, isso tudo pesou. Para a professora, a escolha por uma família cada vez menor é uma tendência dos brasileiros. Eu tenho amigas da mesma faixa etária que eu, que não é uma só não, mais de uma que optaram por não ter filhos. Elas optaram pela vida profissional. Para a pesquisadora, a mudança na configuração familiar do brasileiro pede urgência por uma reforma na Previdência. Quanto mais demorar, mais dura vai ser a reforma. Porque isso está acontecendo em quase todos os países do mundo. O envelhecimento coloca esse desafio. A base que sustenta o topo, que são a população mais envelhecida, a base encolhe, e o topo alarga, ela não dá conta de segurar.